Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Ajax, Vue.js e Copa do Mundo. Naquele vídeo que eu fiz sobre Fetch API, o pessoal mandou umas dúvidas, alguns pelo YouTube, mas a maioria pelo Facebook, outros mandaram mensagem direto para mim e tal. E eu notei que algumas dessas dúvidas eram sobre os fundamentos do Ajax mesmo, e não sobre a Fetch API em si. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando um pouquinho mais de Ajax. Talvez faça mais sobre esse tema, estar planejando isso aí. Acho que seria interessante falar mais disso. Mas no dia de hoje eu vou mostrar um serviço web feito pelo pessoal da Software for Good. Essa galera aqui, Software for Good. Esse pessoal é uma empresa, né? Pô, você tem um site muito legal aqui, bem interessante e tal. E eles fizeram esse serviço aqui, olha só. É isso aqui, olha só. Copa do Mundo, SFG, World Cup em JSON. E aqui tem vários Ending Points aqui, eles fizeram um serviço que retorna o que a gente vai usar esse aqui, ó. Meshes. Retorna um JSON com a lista de jogos, tá? Bom, o que eu quero fazer? Quero ler esse JSON lá do servidor e montar uma lista de jogos na tela para o cidadão, ok? É isso. Simples assim. Então, eu já criei uma pasta aqui chamada Copa. Vou criar um arquivo aqui dentro. Desse jeito, vamos lá. Localhost Bar Copa. Tá aí, o arquivo existe. E, cara, deixa eu te dar um conselho. Você vai notar, eu faço isso sempre, cara. Você começou a escrever. Pô, eu fiz uma pasta, criei um arquivo. Autotab F5, entendeu? Escreve duas, três linhas. Autotab F5. Por quê? Essa é uma premissa lá do XP que eles chamam de Baby Steps. Software é uma abstração, é um negócio complexo. Você vai escrevendo, 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 escrevendo. Quando você escreve um monte de software de uma vez, na hora que você vai testar, vai dar erro com certeza. E você vai ter que debugar. Você vai ter que encontrar onde está o erro. Você vai ter que pesquisar, ler o erro, procurar, olhar o código. Então, faz o seguinte, escreve pouco. Escreve pouco que você vai encontrar o código rápido, não vai perder tempo debugando. Quando você ver, você já escreveu o software inteiro, legal? Bom, eu vou começar aqui usando a Fetch API. Então, vamos fazer assim. Window.addEventListener.load. Quando terminar de carregar a página, eu vou executar uma função. Opa, faltou um caractere aqui. Eu sempre faço isso. Eu vou executar uma função e aqui, Baby Steps, lembra? Vou só testar se essa chamada está certa. Beleza, executou a função. Legal? Então, essa função é executada quando termina de carregar a página. Na hora que terminar de carregar a página, eu não quero dar alert. Eu quero chamar Fetch para esse cara aqui. Isso aqui me retorna uma promessa. Por quê? Porque é assíncrono, né? Ele vai conectar e tal. E ele não vai ficar com a janela do navegador travada enquanto conecta e busca os dados e tal. Então, Fetch, eu não posso escrever já na linha seguinte aqui o que eu quero. Eu preciso escrever um callback e aí eles mudaram a assinatura. Então, se eu estava acostumado com callbacks, promessas funcionam de um jeito bem parecido. Só é um pouquinho mais elegante. Tem uma série que eu fiz sobre promessas. Aí você procurava ou você acha? Bom, isso aqui vai me retornar um objeto de requisição. Quer ver? Eu vou dar um console.log aqui. E você vai ver. Vamos abrir o console. Vamos ampliar a fonte do console aqui para a galera do celular poder ver. E está lá, um objeto response. É a resposta HTTP. E veja aqui que bug está com três pontinhos. É um readable stream e tal. Putz, mó complicado. É porque esse objeto, o response, ele tem métodos. Ele também retorna promessas para mim. E aí, por que isso? Pô, era só retornar o HTML ali e está resolvido. Retornar o JSON, no caso aqui e tal. Mas lembra, é uma requisição HTTP. Ela pode ter retornado o HTML, ela pode ter retornado o JSON. Ela pode ter retornado o redirect. Ela pode ter retornado um erro. Então, um monte de coisa pode ter acontecido. Além disso, ela pode ter retornado um stream aberto para um JSON que tem dois mega. E você quer começar a fazer coisas com isso já desde o início. Então, você pode querer ler aos poucos esse stream e tal. Para o caso mais comum, que é, pô, eu quero o JSON inteiro. Interpreta como JSON e quero os dados. Tem um método aqui que é o método JSON. O método JSON vai fazer isso. Vai retornar o JSON inteiro, vai interpretar e vai retornar dado nativo. O método JSON retorna o quê? Uma promessa. Então, por que uma promessa? Porque é assíncrono. Pode ser que demore a ler esse JSON. Pode ser que demore o servidor retornar. Então, por isso uma promessa. E aqui eu vou ter os dados nativos, que eu vou chamar de games. Console.log.games. Então, vamos lá. Pum. Está aí, ó. Um array, está vendo? Um array com todos os jogos. Beleza? Muito bom. Agora eu preciso colocar esses jogos na tela aqui, né? Eu preciso fazer eles aparecerem aqui. O que eu vou usar para isso? Vue.js. Por quê? Porque eu gosto. Cara, eu sempre erro esse domínio. Esse cara é do Vue.js.com. Deve ter mais um monte de gente que erra. Ele devia pôr propaganda aqui. Ele ia ganhar algum dinheiro. Vamos lá. Então, Vue.js. Aprender. Guia. Instalação. Eu falei de Vue recentemente. Aí não é novidade, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou usar a CDN direto. Desse jeito aqui. Vou copiar esse código. Colocar aqui. Esse código. Na verdade, como eu estou trabalhando com eventos direitinho e tal. Meu script poderia estar aqui. Se eu quisesse ser semântico e tal. Mas eu vou colocar aqui. É uma questão de tempo de carregamento e blá, blá, blá. Não faz diferença nenhuma aqui, na verdade. Não vai ficar melhor. Mas deixa assim. Não perdeu o costume. Então, eu coloquei a Vue. Não deu erro. Não deu nada. E ele me deu um log no console aqui. Dizendo, olha só. Você está rodando a Vue em modo de desenvolvimento. Vigue para a produção quando você for fazer deploy. Como é que vira para a produção? Então, dúvida que muita gente vai ter. Aqui, olha só. Vue. .min.js Fiz isso. Pronto. Agora ele não deu mais aquele log. Virou produção. Em desenvolvimento, eu vou manter a versão de desenvolvimento. Mas é só a Vue sem minificar? É só tirar o min? Não, não é. Quando você tirar a minificação ali, a versão que ele vai servir da Vue é uma que inclui um monte de mensagens de log, de erro, de debug aqui que a versão de produção não tem. Porque ela é feita para a produção. É feita para funcionar rápido, para ser leve. E não para ficar dando o debug ali. Então, em desenvolvimento, use a versão de desenvolvimento. Na hora de pôr para a produção, você vira ali e coloca o min ali na frente. Legal? Muito bom. Vamos escrever aqui agora um template para o Vue. Vamos botar um div cujo ID é app. Dentro desse div, a gente vai ter uma tabela. Afinal de contas, é uma tabela de jogos, não é? E eu vou fazer aqui um t-bar. E eu não vou fazer o t-head ainda, porque, cara, eu nem sei o que vai ter nesse t-bar. Deixa só um por enquanto. Então, aqui no tr, eu vou colocar uma diretiva da Vue. Before Game in Games. Então, para cada um dos jogos, eu vou imprimir game ponto... Deixa eu ver. O que eu vou imprimir aqui? Vem, local. Vou imprimir o local do jogo. É isso. Se eu só recarregar aqui, vai ficar um negócio estranho ali, né? Faltou uma chave. Aí. Ok? Porque o Vue não foi plugado ali, não foi montado ali em cima ainda. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Nova Vue. Cujo elemento é lasanha app. E cujos games são os games que vieram aqui, olha. Do retorno da função, beleza? Estou passando eles aqui como games. Ah, propriedade ou método games não é definida na instância blazer bababucos. O que eu fiz errado aqui? Ah, tá. Não é games. É data, né? Eu criei uma propriedade games no próprio objeto Vue e não é isso. Ele tem que ter uma propriedade data com os dados. E aí data tem os games. Agora tá certo. Tá aí. Olha lá. O lugar de todos os jogos. Ok? Não importa pouco o lugar, na verdade. Eu pus o lugar aí, mas pra testar, montar o Vue aqui em cima desse HTML, ok? Então vamos fazer assim, console.log.games. Tá aí os jogos todos, ok? Que bonitinho. Mas aqui eu tenho agora um log que eu vou inspecionar, vou olhar um jogo aqui e vou ver o que é que tem. Eu tenho um awaiting, que tem código país e gols, ok? Então eu vou imprimir. E deve ter um home team também, né? Se tem um awaiting, aqui, home team. Então vamos começar com o home team. Home team, country. Awaiting country. E no meio do caminho aqui, entre os dois, eu vou colocar um X, desse jeito. Vamos ver o que acontece agora. Tá lá. Rússia contra a área saudita. Egito contra o Uruguai. E assim por diante. E to be determined no final. Show. Vou colocar os resultados. Os resultados. Game. Game. Home team. É gols. Deixa eu ver se é gols. Awaiting. Gols. É isso mesmo. Gols. Escreve certo. Aí. Tá lá. Ok? Muito bom. Eu tô gravando na sexta. Então, por enquanto, só tem resultado aqui do curso de Arábia Saudita. Legal. Mas se você vai assistir aí segunda ou terça-feira, não sei como é que tá a previsão de publicar isso do pessoal que faz a edição lá e tal. Então, quando você for fazer o teste aí, você provavelmente vai ter mais resultados de jogos do que eu estou tendo aqui. Muito bem. Agora, vamos colocar um cabeçalho nesse negócio. O cabeçalho tá fora do VFOR ali, né? Então. Cara, não faz o menor sentido. Todo mundo que sabe o que são jogos de futebol vai olhar isso aqui e vai saber, né? Poderia fazer o cabeçalho mais simples aqui. Chama só de jogo. E colocar um colspan. De 5. Assim. Pronto. Ok? E aí, vamos colocar antes dele aqui. Data e local. E a data, como é que vem lá? DateTime. Que vem desse jeito. Formato ISO. Eu vou pôr o dedo nesse formato. Só para você ver aparecendo na tela ali. Então, é isso. Olha, data, local e o jogo, né? Um pouquinho de CSS aqui. Vamos ver, vamos ver. Ok, tá aí Meu objetivo não era deixar bonito Era só deixar minimamente legível Funcionou Agora aqui eu preciso tratar essa data aqui Esse negócio desse jeito não vai rolar, né? Então vamos lá Eu vou criar um método na view aqui Aqui eu vou passar uma propriedade methods Os métodos E vou criar um método format date Que recebe d Ah, eu posso fazer assim, né? E que vai fazer o seguinte Vamos tratar esse troço agora Data igual a D Ponto split T maiúsculo zero Ponto split Menos Data ponto reverse Data igual a data ponto join Barra E o time é de Ponto split T maiúsculo um Ponto split ponto zero Zero Return data mais espaço mais hora Então eu criei um método aqui Que teoricamente Vamos ver se eu quebrei alguma coisa App App ponto Não, não posso assim É Não tem um dollar methods Cara, eu não sei como faz É Tá bom Vamos lá Vamos testar aqui Format date Eu ia testar no console Mas eu ia levar mais tempo descobrindo Como é que eu boto esse método lá fora Do que tentando rodar aqui Olha aí Funcionou Funcionou mais ou menos, né? Isso aqui não é bem o que eu queria, não 2018 0614 Né? Meu reverse não deu certo Acho que o reverse não faz inloco Ah, não chamei 14 do 6 de 2018 Isso aí Agora sim Legal Tem algum lugar aqui que diga um status? Status Location Status In progress Status Completed E os outros Status Future Show Então eu vou fazer assim Olha só Eu vou conectar A classe Ao status Desse jeito E aí eu vou criar aqui Classes Progress TD Vai ter background Olha lá Olha lá Tá vendo? O jogo atual Tá pintadinho de verde Ficou discreto demais, né? Deixa mais Fork ainda Aí Muito bom O Completo 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 Tá aí Vai ficar azulzinho E o futuro vai ser branco Desse jeito Tá vendo? E conforme A tabela Os jogos for Andando Os jogos forem acontecendo Isso aqui vai pintar Sozinho Automaticamente Legal É a data e hora Que naturalmente Não tá no nosso Fuso horário Mas aí o vídeo Ficaria longo demais Eu não quero mexer nisso Agora não Legal Isso aqui deve ser Ou data e hora Da Rússia Ou UTC Acho que é da Rússia Tem um jogo Pelos horários aqui Deve ser da Rússia O UTC seria Três horas de diferença O primeiro jogo Foi de manhã É da Rússia Com certeza É isso aí Tá vendo? Então o que Que eu fiz aqui Olha só Fui lá No servidor dos caras Buscar os dados Tá vendo? Peguei esses dados Deixa eu tirar o console log aqui Não preciso mais dele E joguei Numa aplicação Vue Tá vendo? Que é um método Pra formatar a data Mas veja que eu escrevi Muito pouco JavaScript Bem pouco mesmo Essa é uma das coisas Que eu gosto na Vue Sabe? Esse formato declarativo Eu acho bem Bem legal E joguei tudo aqui Num template E tá resolvido Tem uma tabela De jogos da Copa Digamos que eu quisesse Que essa tabela Fosse atualizada De minuto em minuto Também não seria difícil Sabe? É só ir lá Buscar os mesmos Dados Executar o mesmo código Bem simplesinho Não tem segredo Beleza? É isso Espero que tenha sido útil Se tem dúvidas Comentários Coisas que você queria Que eu fizesse assim Trabalhando com a Jax Deixa aí nos comentários Fala aí O que você gostaria Que eu falasse ainda Sobre esse assunto Pra entender Como é que eu posso ajudar Legal? Gostou? Clica no joinha Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti